Olá boa noite estamos aqui agora né com a mesma placa nosso inversor com agente motor dissipador colocar um dissipador pessoal fraquinho de catoneira de alumínio certo 24 mosfet não esquenta nada então vou fazer com essas catoneiras nem porque fica de bola é só acabamento mais legal para ficar do fone primeiro botar o fôlei apesar que nem percebe o público ele não esquenta certo aí agora pessoal é porque assim eu tô com a fone aqui de 24 voltas 24 voltou com atenção 24 né e tô com a furadeira de 500 watts tô com um gelágua mas maltex ligado tô com ventilador que está aqui funcionando aqui ó o gelágua está funcionando vou até tomar um pouquinho de água aqui ó tomar um pouquinho de água certo a água está geladinha beleza água está geladinha vamos fazer o teste né já tomei minha água a atenção aqui tá 26 tá nossa placa que está botãozinho liga e liga aqui da placa liga e liga aqui da placa é que liga a placa a gente mora essa placa aqui o cabo da menino na saída também da menina certo esse transformador aqui pessoal eu rebobinei e vou aqui mostrar esse transformador aqui eu rebobinei certo esse transformador ele ele é de 3.000 watts ele é ele tem 75 né 75 por 8 ele dá 2.500 watts transformador certo a saída aqui 220 a entrada aqui que tá bobinado em 14 volts aqui ó tá com fio 7 aqui ó fio 7 beleza e o certo aqui é que eu fui o sério então a a minha potência agora tá consumindo 236 37 porque eu estou com gelágua ligado certo e tô com o consumo do transformador beleza então aqui eu tenho um capacitor como eu já tinha falado né que é ligado 220 para estabilizar a tensão vou ligar aqui o ventilador no máximo o gelágua tá funcionando e vou ligar a furadeira ele é para 3 mil né talvez a conta aqui ela tem uma queda de tensão porque a fonte aqui é pequena certo sem bateria certo você tá botando uma bateria de 70 a pé e sempre sem pé pra cima certo eu vou ligar aqui a curadeira eu vou mostrar aqui ó a fonte aqui ó vamos ver a potência aqui ó atenção 60hz a freqüência a potência 134 óbis na furadeira a corrente né vamos ver aqui a corrente vamos botar aqui para montar a corrente aqui a corrente aqui está com 21 pé vamos ligar a corrente aqui ó 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 E aí, pessoal, então aí nossa intenção de 3 mil votos aí tá aprovado, certo? Então, se você quer adquirir o Inscopar 3 mil, é só entrar em contato conosco através do telefone que se encontra no rodapé desse tutorial. Se inscreva aí no nosso canal, deixa seu joinha, tá? Deixa seu like aí e compartilha nosso trabalho aí, tá? E se fizer o transformador, já enrola, faz o bobinamento dele até 3 mil votos, até 10 mil votos, das caviás, certo? Isso aqui é de 2.500, tá? Eu tô com o carretel aqui pra fazer um de 3 mil. Esse carretel aqui, pessoal, é pra fazer um de 3 mil, ó. Tô com o carretel pra fazer um de 3 mil votos, beleza? Então, isso aqui é 2.500, mas ele dá aqui, ele vai dar aí os 3 mil votos aí de potência. Não esquenta nada aqui, ó, tranquilo, não esquenta nada, certo? Tá tranquilo aqui, ó. Não esquenta. 100% cobre, beleza? Aqui não tem cabo de alumínio, não. Não tem fio aqui de alumínio, não. 100% cobre. Aqui tem 4 kg de cobre. 4 kg de cobre, viu? Então, é isso aí, pessoal. Deixa teu like aí, teu joinha, beleza? Forte abraço. Até o próximo tutorial. E aí, ó. E aí, ó.